Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e às sextas, a partir das 20 horas, transmitidas ao vivo pela Rádio Web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço, www.sementesdaboanova.org, e também transmitida ao vivo pelo Facebook. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende as crianças de 4 a 13 anos. Temos também o atendimento fraterno, às terças e sextas, sempre das 18 às 20 horas. Aos interessados, temos uma livraria e uma biblioteca com empréstimo de livros, aqui ao lado, na recepção, que funciona também todos os dias, das 18 às 20 horas. Temos também cursos referentes à doutrina espírita. Às segundas-feiras, das 19h30 às 21 horas, o Livro dos Médiuns. Às terças-feiras, das 18h30 às 19h45, o Céu e o Inferno. Às quartas-feiras, das 18h30 às 19h45, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos sábados, a partir das 14h, e sua distribuição aos moradores de rua, às 19h. Entregamos também mensalmente cestas básicas às pessoas carentes da região. Por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas e voluntários para ajudar na entrega da sopa. Para o preparo, já temos bastante voluntários. Pedimos pessoas interessadas em servir a sopa às 19h, ok? Aos sábados, temos o encontro da mocidade, com adolescentes a partir de 14 anos, e também um grupo de psicografia, do qual lerei uma mensagem. Bate na porta e ela vos abrirá. Bate na porta e ela vos abrirá. Era assim que o mestre exortava a multidão, de modo a mostrar-lhes que todos nós podemos lograr êxito em nossos mais íntimos desejos. Se eles forem movidos pelo anseio sincero de realizá-los, e, sobretudo, se afinados com a lei do mais alto. Muitas vezes, desejos de baixo teor são permitidos serem cumpridos, de modo a exemplificar duas situações. A lei de causa e efeito, e a lei do livre-arbítrio. Ambas entrelaçadas por laços vigorosos, que determinam a dor e o sofrimento, e o bem-estar e a alegria. Daí a necessidade responsável do bem-pedir, do bem-querer. Na medida em que a criatura cresce em direção ao Altíssimo, os seus pensamentos também se enobrecem e se solidarizam com a coletividade. O que, por sua vez, torna o seu petitório mais consistente e abalizado. Daí o célebre adagio popular que diz Quando nas escrituras se mencionava sermos deuses, isso significa dizer que há a real possibilidade de criarmos, a iniciar por nossas mentes potencializadas e terminar nas ações práticas de nossas vidas, que nada mais são que o corolário de nossos pensamentos. Tudo inicia na mente, para daí reverter no plano físico. No mundo espiritual, não possuindo mais os limitadores e os freios da matéria, a mente potencializa-se, adquirindo o fantástico poder criador através do agente universal, denominado fluido cósmico. Surgindo, então, as criações de cunho elevado, das mentes sadias e harmoniosas, até as pavorosas e horripilantes das mentes doentias e enfermiças. Cada local reflete o estado mental de seus agentes, da mesma forma em que Jesus dizia que o que sai da boca vai repleto o coração. Podemos dizer que o que aqui, o que se pede, indica, indica o estado íntimo da criatura. Bater na porta, indica a vontade de agir e a determinação. Sua consequente abertura será resultante das nossas próprias ações, portanto, a nossa colheita. Procuremos em todas as nossas ações e vontades fazer ao próximo o que gostaríamos que para nós fosse feito. Muita paz. Muito lindo. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, estaremos fechando a nossa porta dentro de um instante, respirando. A casa está sendo preparada desde manhã cedinho, portanto, nós já temos ela totalmente energizada e assim como essa mensagem pede que você lhe dá, é momento agora de agradecermos pelo instante que estamos aqui, pela lição que viemos escutar, que ela se fortaleça o nosso coração e as nossas mentes para que nós possamos atingir mais um grau em nossa evolução. E assim, abrindo os trabalhos de hoje, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Peço a presença da nossa palestrante de hoje, que vem de Caraguatatuba, para falar dos sonhos e os sonhos. Neuza Faeles, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradecida à casa pelo convite. Muito bom estar novamente aqui. Espero que nós tenhamos uma noite bastante agradável, que o assunto é muito gostoso. Polêmico, questionador, mas um assunto muito gostoso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o sonho e os sonhos. Mas, antes, vamos brincar um pouquinho de contar histórias? Como sempre. Maribel era uma jovem mariposa, de corpo frágil e alma sensível, que voava ao sabor do vento no anoitecer, quando olhou para o céu e viu uma linda estrela. Ah, por ela se apaixonou. Maribel, tratou de voltar correndo para casa para contar para sua mãe que tinha descoberto o amor. Mas a sua mãe friamente lhe disse, ora, Maribel, estrelas não foram feitas para mariposas. Apaixone-se por um poste, um abajur, ou mesmo por uma vela. Para isso é que nascemos. Maribel ficou muito triste, mas resolveu desconsiderar o conselho da sua mãe. E na noite seguinte, mal anoiteceu, Maribel, lá estava ela, batendo as suas asinhas para chegar à sua estrela. Voava, 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 mas não conseguia subir poucos mais de um metro e pouco. E quando chegava o amanhecer, tinha as asas congeladas. E a sua mãe lhe dizia sempre, Maribel, olha as suas primas e irmãs, elas já têm lindas queimaduras, feitas pelos seus amores. E Maribel, desiludida, resolveu desconsiderar o seu sonho e acatar a sua mãe. Mas passado um tempo, Maribel viu que era só o seu sonho que fazia com que ela vivesse. E tomou resoluta o caminho da sua estrela amada. E voou, voou, voou por muito, muito, muito tempo. E só depois que percebeu que foi o seu sonho de ir à sua estrela que a fez ver coisas tão lindas, como os prados em flores, as montanhas, os lagos. E ela aprendeu duas coisas. A valorizar os seus sonhos e valorizar o seu amor. Acreditar nos seus sonhos. Maribel nunca chegou à sua estrela, mas aprendeu essas duas coisas durante a sua vida. É uma história gostosa, não é? Não é o sonho que nós vamos falar hoje, mas é um sonho que todos nós vivemos através dos nossos sonhos. Quando a gente realiza, é que a gente se sente feliz. Então, os nossos sonhos são projetos de vida. Mas nós vamos falar hoje sobre os sonhos. O sono e o sonho sobre a visão espírita. O sonho, lá no dicionário Aurelio, ele diz que são um substantivo masculino, é uma reunião de imagens, de ideias, pensamentos ou fantasias que geralmente confusas e sem nexo se apresentam à mente no decorrer do sono. Isso é o que diz o nosso dicionário. E nós sabemos que é a nossa... Deixa eu passar um pouquinho mais para cá isso. que o nosso Freud, da psicanálise, explica que os sonhos, resumindo, são desejos insatisfeitos e contidos no nosso inconsciente que afloram na forma de sonhos. Ele quase que chega bem, porque é muito bom a interpretação de sonhos que tem Freud. Mas ele não abarca a vivência espiritual, a parte que nós temos, o nosso espírito, que se desdobra. Nós temos... O que é o processo do sono? O processo do sono nós temos aqui, bem aqui... dentro do nosso núcleo suprachiasmático, nós temos aqui uma glândulazinha que se chama glândula pineal. Alguém já ouviu falar da glândula pineal? Então, a glândula pineal, até meados do século passado, ela era considerada uma glândula que somente fornecia hormônios para o crescimento. E aí, então, ela se endurecia, se enrijecia e não serviria para mais nada. A medicina até então pensava isso. Hoje nós sabemos que a glândula pineal, ela é feita com cristais de apatita. Isso que dá essa característica dela ficar com pedrinhas. E a apatita é um metal, é uma pedra, aliás, que é condutora, que é receptora de energias, captadora de energias. Então, hoje, a glândula pineal está sendo considerada como a glândula da mediunidade. E essa glândula pineal, além de todas as outras coisas que ela é capaz, ela fornece também a melatonina, que é o hormônio do sono. É feito pela glândula pineal. Então, nós temos o quê? O ciclo circadiano, noite e dia. Quando há ausência de luz, a glândula pineal faz a melatonina, que induz ao sono. Por isso que nós temos o ciclo de dia e de noite. Quando começa a clarear, a nossa retina capta a luz, manda o comando para a glândula pineal, que cessa a melatonina, e nós, então, entramos em estado de vigília. Então, essa é a fisiologia do nosso sono físico, do nosso corpo físico, através da melatonina. E o nosso sono, então, é uma necessidade fisiológica. Nós temos a necessidade fisiológica. Mas, durante esse sono que nós temos, nós temos um enfraquecimento dos liames entre o espírito e o corpo físico. Então, há um enfraquecimento. E aí, há um favorecimento a uma maior percepção do espírito. Então, é esse processo que nós chamamos, que a doutrina espírita chama de emancipação da alma. Então, nós temos, durante o processo do sono, uma emancipação da alma. Que é como a Hebe leu, nós temos a vida material, a vida física, e temos também a vida espiritual, que nos proporciona, o sono nos proporciona, então, essa emancipação da alma. Então, o que é uma emancipação da alma? É uma liberdade momentânea da alma, ou seja, quando o sono entorpece o corpo, os laços que o prendem afrouxam-se, dando-lhe a liberdade de ação, como o espírito liberto do corpo. Então, é um afrouxamento dos nossos laços que unem o corpo físico ao espírito, através do perispírito, e nesse afrouxamento, é essa emancipação da alma, então, que nós deixamos o corpo físico temporariamente. E nós temos vários fenômenos de emancipação da alma. Além do sono e do sonho, nós temos a catalepsia e a letargia, temos o sonambulismo, temos a dupla vista, temos a transmissão oculta do pensamento, o êxtase e a bicorporeidade e a bilocação. São assuntos para cada um deles, para uma palestra. Excelentes assuntos. Porque são coisas que a gente ouve. Por exemplo, rapidinho, a letargia. A letargia aqui. Alguém já ouviu falar de letargia? A letargia é como se fosse uma morte, uma morte aparente. O corpo fica rígido, ele não tem mais movimentação nenhuma, a respiração torna-se praticamente nula, então é uma quase morte. E é um processo grandioso de emancipação da alma. Aliás, tem vários casos que a gente sabe, que a gente até ouve dizer, as pessoas eram enterradas vivas, por causa do processo da letargia, e depois sabia, porque quando eram desenterradas, via-se que tinha arranhões no caixão. Tem várias histórias que a gente ouve sobre isso. Mas, na realidade, são processos letárgicos. E nós temos bastante no Evangelho, várias passagens de ressuscitação, entre aspas, de mortos que estavam em estado ou catalépticos ou letárgicos. Então, a letargia é um dos grandes fenômenos da emancipação da alma. Mas, hoje, nós vamos falar do sono e dos sonhos. Então, vamos lá. Na pergunta 400, Kardec pergunta para os espíritos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E eles respondem para ele. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, ou seja, o nosso corpo, na realidade, é uma prisão para o espírito. Porque o espírito, livre da nossa matéria, que é grosseira e é pesada, ele tem essa liberdade e grandes faculdades que os nossos cinco sentidos não permitem que ele atue no momento de encarnado. Então, na realidade, a nossa emancipação através do sono, a emancipação do nosso espírito através do sono, é como se fosse, imagina num presídio, a hora que os presos vão tomar o sol. Não é uma hora de liberdade? Não é uma hora agradável? Não é uma hora gostosa? Então, para o nosso espírito também, essa emancipação através do sono, ela permite, então, que o espírito recupere algumas de suas faculdades que ele não pode atuar enquanto está no corpo encarnado. E aí ele faz as viagens, as visitas no plano espiritual. Mas por que, então, que a alma, durante o sono, o sonho, se liberta parcialmente do corpo? Porque neste período, nós temos aqui no livro de Leão Deni, no problema do ser, do destino e da dor, ele diz, porque neste período, há uma diminuição das percepções externas e aumento das percepções internas. Quando os olhos e ouvidos estão fechados, outros meios mais poderosos despertam nas profundezas do ser. Então, é isso que acontece durante o nosso sono, então. E lá no Mecanismos da Mediunidade, através de André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, ele diz também, quanto mais inferiorizado o homem, mais dificuldade terá na emancipação espiritual durante o sono físico. Então, quanto mais inferiorizado, menos capacidade ele tem de se elevar mais em esferas espirituais melhores, para, então, realizar as suas visitas espirituais. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Então, durante o sono, o que acontece com o nosso corpo físico? Ele está repousando, está inativo o corpo físico, se bem que as atividades neuronais não estão. Porque nós passamos, durante a fase do sono, nós temos as nossas ondas elétricas do cérebro, as nossas ondas eletromagnéticas, que vão desde o teta, beta, alfa, delta, chegando até o gama, que é o processo de mais atividade cerebral. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que isso funciona. Então, a alma, através dessa consciência de que o corpo está inativo, está em repouso, ela fica livre para agir através de quem? Do perispírito. Vocês sabem o que é o perispírito, né? Já estudaram aqui alguma coisa. Então, o perispírito, a gente sabe que nós temos o espírito e, entre o corpo físico e o espírito, um corpo semimaterial. Por que semimaterial? Porque ele ainda é feito com o fluido cósmico universal do nosso globo, que ainda é bastante grosseiro. Então, ele é um semimaterial que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, nesse período da emancipação da alma, o corpo está em repouso inativo, mas o perispírito e o espírito, então, estão se emancipando através de uma expansão perispiritual. Então, mais ou menos assim. Como se fosse um desenhinho, nós poderíamos dizer que é mais ou menos desse jeito. Ele vai através de um cordão, fica ligado, mas fica ligado ao corpo físico. Então, é isso que nós chamamos, então, de viagem astral. Na pergunta 401, Kardec pergunta, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, é isso que nós chamamos, então, começa a emancipação durante essa fase do sono. Nós chamamos de viagens astrais. Então, essas viagens astrais, nós temos contato com entidades afins. Então, nós vamos visitar entidades no plano espiritual. Também entre encarnados, também, que é o contato com os encarnados também, mas nós estamos falando da parte espiritual. Então, nós temos, nesses contatos que nós temos com as entidades espirituais, nós temos ação, podemos ter ações construtivas no bem, e podemos também ter ações deletérias do mal. Como a Hebe leu hoje para nós aquela mensagem. Exatamente o que ela leu. Parece que até cruzou. Por quê? Porque dependendo da nossa sintonia, dependendo de como estamos em termos evolutivos de pensamentos e de sintonia, nós podemos tanto, nós vamos visitar entidades afins, nós podemos tanto visitar as entidades que estão para o bem, como as entidades que estão para o mal. Assim como nós estamos encarnados aqui, quantas pessoas, quanto que a gente ouve, quantos problemas, quantos assaltos, quantas lutas, quantos que a gente ouve, quanta coisa ruim que a gente ouve. Então, são espíritos que são inferiorizados. E quando desencarnam, mudam? Não. Levam tudo consigo. Então, nós temos tanto no plano encarnado como desencarnado a mesma quantidade de espíritos para o bem e para o mal, enquanto evoluídos, enquanto o seu estado evolutivo. E lá na pergunta 402, então, ele diz, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como que eu posso julgar essa emancipação? E os espíritos respondem, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, nós podemos tanto fazer visitas a encarnados como a desencarnados, durante o nosso sono. E é através do sonho, então, que a gente julga, que a gente pode interpretar a qualidade dos nossos sonhos. Então, através, realmente, dessas faculdades que nós tínhamos no estado de vigília. E aí vem a pergunta. Bom, mas então eu estou emancipando. Eu estou saindo do meu corpo físico. O meu espírito está se desligando do meu corpo físico. Será que nesse ir para o espaço tem perigo de eu desencarnar? O que vocês acham? Tem perigo ou não? Será que tem? Ai, meu Deus, eu vou sonhar agora de noite, eu vou desencarnar durante a noite? Meu espírito está saindo, gente. Eu desencarno. Olha lá. Mecanismos na minuidade ainda. André Luiz responde assim. Durante a nossa emancipação, nós temos um afrouxamento dos laços de ligação entre o corpo e o perispírito. Afrouxamento. E esses laços com esse afrouxamento vão ficando como fios bem tênues, bem tênues, como as ondas de radar. As ondas de radar, elas percorrem distâncias imensuráveis, vão percorrendo distâncias, mas elas voltam inalterável ao órgão emissor. Assim acontece conosco no processo de emancipação. Nós podemos visitar esferas diferentes, esferas maiores, conversar com espíritos, estar junto com eles, mas retornamos automaticamente ao corpo a qualquer movimento que ocorra, a qualquer barulho, o espírito retorna automaticamente ao corpo. E rapidamente. Não tem esse perigo nenhum. A não ser que durante esse período você tenha sofrido alguma coisa no coração, algum infarto, mas é uma coisa física que aconteceria com você. Mas não durante a emancipação da alma, não seria o fato causador disso. Então, o que é o sonho? O sonho é uma lembrança do que o espírito viu durante o sono. Nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havéis visto, enquanto dormieis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. E por que acontece isso? Porque quando o espírito está em emancipação espiritual, emancipação da alma, quando está emancipado temporariamente e parcialmente, que não é total, parcialmente, ele está vendo pelas faculdades do espírito. E o cérebro que está com a faculdade praticamente relaxada e nativo, nós não estamos recebendo através dos órgãos físicos essas impressões. Por isso que os sonhos espíritas são lembranças. Então, são lembranças do que o espírito viu durante a sua visita de emancipação. E na 403, os espíritos dizem assim, olha, como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Percebem? Porque os espíritos, nós, quando desencarnados, temos muito mais faculdades do que quando encarnados. e aí que nós não conseguimos, então, captar de forma total as sensações que o espírito tem durante as suas viagens astrais na emancipação da alma. O nosso sono, ele divide-se em cinco partes. Quatro fases de sono chamadas não-REM e uma fase de sono chamada REM. O que é isso? Essas quatro fases nós vamos passando. As quatro primeiras fases, elas vão passando por todas aquelas ondas, que são ondas que são curtas e bem lentas. Então, ela começa com a teta, passa para a beta, passa para a alfa, depois passa para a delta, sempre naquele padrão de cada vez mais lenta, que é onde o corpo vai entrando em um adormecimento cada vez mais profundo. E é exatamente, lembra que a gente fala assim, olha, hoje estou em alfa. Alguém já ouviu falar todo mundo isso? Ah, hoje eu vou entrar em alfa. É o estado de meditação. Aliás, quem viu a palestra do doutor Alexandre lá no simpósio, que é muito bom, por sinal, excelente simpósio, viu o que ele falou sobre a prece, o poder da meditação e da prece, para a gente atingir esse estado alfa. Então, vamos passando por essa fase. Mas só que quando chega na fase de entrando em delta, nós começamos a novamente entrar com uma aceleração das ondas. Elas começam a ficar muito, muito, muito rápidas, como se fossem em um estado de vigília. Então, o que nós temos? Essa sigla REM, o que ela significa? Rapid Eyes Movement. Movimento rápido dos olhos. Então, nessas quatro fases, nós estamos entrando naquele, passando por sono cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. quando chegamos na fase REM, é essa, nós começamos a entrar novamente nas ondas, quase chegando no cama, nas ondas de estado de vigília. Esse Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos, é quando nós estamos dormindo e a gente começa a fazer assim com o olho. Vocês já perceberam isso? Na pessoa que está dormindo, piscar rapidamente, o olho mesmo fechado. A pálpebra fechada, mas o olho pisca rapidamente. Os cachorros fazem isso. Alguém já viu animal fazendo isso? O cachorro faz isso. Quando eles estão dormindo, então, é essa fase do sono. E é nessa fase que nós sonhamos. Os sonhos espirituais. Mas vamos lá, vamos passar para frente lá. Então, no sono REM, que é essa fase do sono aí, nós temos, olha, os movimentos motores do corpo ficam inibidos. Então, nós temos uma rigidez no corpo. Nós ficamos paralisados na cama mesmo. Embora o cérebro esteja em, o cérebro físico esteja em rapidatividade. A respiração e o ritmo cardíaco ficam mais rápidos e mais irregulares do que no sono não REM, naquelas fases que vão passando. As glândulas suprarrenais secretam mais hormônios. Neurotransmissores são sintetizados pelos cérebros. E as ondas cerebrais ficam parecidas com as dos acordados. e os olhos movimentam-se rapidamente. Então, parece que existe todo um convênio entre a vida espiritual e a vida material para que a gente possa, durante esse período, tentar captar as sensações do espírito. Mas, ao mesmo tempo, não mandar informações para o corpo. Porque, senão, nós começaríamos o quê? A chutar, a sair correndo, a fazer uma outra coisa, porque é muita atividade. Então, parece que tem até um conluio entre a vida material e a vida espiritual. E lá no livro Estudando a Mediunidade, o Martins Peralva, ele divide os sonhos, ele classifica os sonhos em três categorias. Os comuns, os reflexivos e os espíritas. Os sonhos comuns seriam repercussões das nossas disposições físicas ou psicológicas. Os reflexivos, uma exteriorização de impressões e imagens arquivadas na mente do espírito e os espíritas, propriamente dita, que são sonhos reais, que são atividades reais e efetivas do espírito durante o sono. Vamos ver com um pouquinho de detalhe isso. Então, do que nós vimos aí? Os sonhos, eles são lembranças das nossas atividades no plano espiritual durante o sono? Sempre são isso? Vocês acham? Sempre são lembranças do que aconteceu no plano espiritual? Não. Nem sempre, né? Por quê? Porque nós temos exatamente essa divisão aí dos sonhos comuns entre fisiológicos e psicológicos, dos reflexivos e dos espirituais. Então, vamos lá ver um pouquinho de cada um. O que são os sonhos comuns? O sono fisiológico é aquele que dramatiza algo que acontece em nosso corpo. Então, é o que está relacionado à nossa vivência física mesmo. Por exemplo, se hoje nós estamos em Caraguatatuba, eu sou de Caraguatatuba, em Zilbatuba, nós estamos passando por uma fase de friozinho que a gente não está acostumado aqui, não é? Essa semana que passou, por exemplo, a outra. Então, imagina que hoje eu esteja dormindo com aquela roupa de verão que eu estou acostumada a dormir, bem levezinha, e me descubro. E está frio. O que acontece? O meu corpo, ele sente essa sensação, embora eu esteja em repouso, ele recebe a sensação de frieza e aí o que acontece? Eu vou sonhar o quê? Que eu estou pisando em gelo, que eu estou em um lugar cheio de neve, não é? Essa é, então. Esse é o sonho fisiológico. Ele reflete uma condição física. Por exemplo, outro exemplo que nós podemos dar aqui. Uma pessoa que tem incontinência urinária. Pessoa que tem incontinência urinária e ela vai sonhar. Ela está acontecendo. Então, ela tem aquela incontinência, ela não segura. Ela vai sonhar o quê? Que ela está fazendo xixi na cama. E faz mesmo. Então, está refletindo uma condição do aparelho físico. Imagine aquele glutão que comeu uma feijoada antes de dormir. Comeceu dois sanduíches e uma feijoada. O que essa pessoa vai sonhar? Olha lá. Chamando o Hugo. Ele está chamando, não é verdade? Então, isso não. Então, o sonho comum, ele reflete uma condição do corpo físico. Dentro do sonho comum também. O sonho psicológico. O que é o sonho psicológico? É aquele que exprime nossos estados íntimos. Está relacionado com os nossos sentimentos, com aquilo que eu estou passando durante o dia, durante esse período da minha vida. Se eu estou passando medo, se eu estou passando alegria, se eu estou passando preocupação com algum estado. Alguma coisa que está acontecendo comigo e está me mexendo com o meu psicológico. Então, aí, se eu estou, esse tipo de sonho, o que vai acontecer? Imagina essa situação aqui. Olha aqui. Ela chega para ele, querido, tem uma ótima notícia. Grávida de trigêmeos. Olha o que aconteceu com ele aqui. Acabou de perder o emprego. Olha aqui, olha. Olha o pé. Acabou de perder o emprego. O que esse senhorzinho vai sonhar? Olha lá. Tris gêmeos. Olha lá. Um berrando, o outro querendo... Sonha que está faltando leite. Não é isso? É um sonho psicológico. O Richard Simonetti, em um dos seus livrinhos que é excelente, que fala sobre os sonhos, ele conta que ele era contador, ele era caixa de banco do Banco do Brasil, no tempo em que não havia nada eletrônico, era tudo manual, tudo com calculadora manual. E aquelas diferenças que apareciam de quem era caixa, quem trabalhou em banco sabe o desespero que era uma diferença em caixa de banco, você foi bancária pelo jeito. E sabe a dificuldade que era? O que acontecia? Você ia nos intervalos de férias lá no núcleo procurar as diferenças que ficavam pendentes. Não era isso? E quem que uma pessoa sonha com isso? Que tem dinheiro indo pelo ralo. Só sonha com esse tipo de coisa. A moça casadoira. Ai, estou louca para casar. Meu Deus, eu quero casar de velho grinaldo, eu quero ter um casamento lindo. O que ela vai sonhar? Olha lá, que ela está com uma grinalda, que é uma igreja florida, se ela é católica, não é assim? Então, são os sonhos psicológicos. Esses são os de cunhos psicológicos. E os sonhos reflexivos? Esses reflexivos, eles, olha, produzem-se como reflexos do nosso inconsciente presente, registros desta vida, bem como do inconsciente pretérito, arquivos espirituais de vidas passadas. Então, esse é o sonho reflexivo. Ele está lá no inconsciente. Aliás, o que Freud diz? Que nossos sonhos estão no inconsciente, passam para o subconsciente como reflexos, de complexos que ficam arraigados e que o superego não quer mostrar. É isso que Freud disse. Está quase mais ou menos certo. Só que isso, através, é considerado pela doutrina espírita dessa forma. Se ele tivesse juntado os dois, teria que estar sendo perfeito o trabalho dele sobre os sonhos. Então, é uma exteriorização de impressões e imagens arquivadas na memória. Então, aí nós temos no sonho reflexivo, muitas vezes, eles aparecem como sensações para nós. A gente acaba não se lembrando muito, mas são sensações. Então, tem aquelas sensações que a gente tem, sensações de euforia, muita euforia, porque a gente está relembrando um passado em que houve uma coisa muito gostosa que aconteceu. Então, esses sonhos reflexivos vão buscar lá, o espírito busca lá e traz para a gente em forma de sensações, de euforia, ou, então, de tristeza, ou de medo, ou de dúvida. Não é muitas vezes, a gente sonha que alguém está correndo atrás da gente? Alguém já sonhou que você está correndo e alguém me diz tan, 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 assim? Não é assim que é o filme do Hitchcock? Você sonha assim, alguém atrás da gente, tan, 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 e o senhor correndo, correndo, você acorda esbaforido. Então, são sonhos reflexivos, muitas vezes eles aparecem dessa forma para nós. E tem mesmo, são às vezes, e outras coisas boas também, não são ruins, mas boas também. Mas isso é uma coisa muito, porque várias pessoas já me falaram, você já sonhou que tem alguém correndo atrás da gente com uma faca? Eu acho que todo mundo já sonhou isso. Porque ele reflete uma situação ruim que aconteceu, e ele gravou dessa forma, desse tipo de imagem, para que o corpo, a gente pudesse entender essa lembrança. Então, são sonhos reflexivos. E o sonho espiritual, finalmente, que é o sonho real. Esse é o sonho real mesmo, que é da emancipação parcial, propriamente dita, na sua integralidade. Então, é quando nós estamos nos desligando mesmo do corpo em repouso, e aí vamos para a nossa viagem astral. Então, é o resíduo de uma atividade desenvolvida pelo espírito, afastado do corpo, durante o sono, durante a emancipação da alma. Então, ele nunca vai ser um sonho, que ele é direto. Nós somos uma lembrança, é um resíduo da vivência espiritual nas esferas onde ele foi, através dessa viagem astral. Então, muitas vezes, nós sonhamos com lugares maravilhosos, que nós nunca fomos, não conhecemos essa vida, e quando a gente volta, nós temos essa lembrança daquele sonho, de um lugar bonito, de um lugar florido, de um lugar gostoso, uma casa que nós nunca vimos. Alguém já sonhou com um lugar que nunca viu? Então, esse é um sonho espiritual mesmo. Com pessoas que a gente não conhece. Não conhecemos agora, porque quando a gente recebe a impressão que o espírito passa, quando essa lembrança vem até nós, do sonho que nós tivemos, nós não conhecemos dessa encarnação. E como nós estamos hoje recebendo um cérebro zero quilômetro, o cérebro zero quilômetro, nós vimos, nós não temos lembrança dessa pessoa que está lá, mas nós já conhecemos de outras, que nem dizem, eu conheço você de outro carnaval. Então, é assim. Porque, lembra quando a gente falou, em uma das palestras, que eu sempre brinco, que nós temos uma caixa preta? Então, como o avião tem uma caixa preta, nós temos uma caixa preta, que é onde tem toda a nossa vivência espiritual guardadinha. E em cada encarnação, quando a gente vem, nós recebemos uma outra caixinha pequenininha, que é o arquivo dessa encarnação. E aí ela vai ser acoplada a cada volta, ela é acoplada na caixa preta e recebemos o quê? Uma caixinha nova, que é o cérebro zero quilômetro. Então, tudo vai começar a ser registrado nele, mas a vivência espiritual está na mente, que é o espírito. Está lá. Toda a nossa vivência. Então, ele vai buscar, às vezes, encontro com pessoas de outras encarnações, outras pessoas conhecidas, que para a vida nossa hoje não têm sentido, porque dessa vida nós não conhecemos, mas é de outra. Então, muitas vezes, quando a gente acorda e fala, nossa, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, você nunca viu agora, mas provavelmente você já teve contato com ela numa outra encarnação. Ou sonhamos, às vezes, muitas pessoas, com pessoas nos ajudando. A gente põe uma imagem de Jesus, mas imagine que maravilha sonhar que você está sentado no colo de Jesus. seria o auge da emancipação boa da alma, não é? Mas, às vezes, nós sonhamos com pessoas de família mesmo, com desencarnados que nos acolhem, que nos abraçam. E, às vezes, são o quê? São conselhos que eles estão nos dando, são afagos, estão nos consolando por algum motivo. Então, tudo isso acontece durante o sono, o sonho espiritual. Então, nós encontramos muitas vezes, olha, com os nossos parentes, desencarnados, com aqueles espíritos que nós gostamos. Ou não, não é? Isso nós estamos falando quando nós estamos com uma emancipação num estado espiritual bom. Nós vamos ver como a gente tem que se preparar tudo isso para dormir, para que a gente tenha essa qualidade do sono espiritual bom. E aí nós temos também a passagem dos sonhos premonitórios. Aí nós temos sonhos premonitórios? Eles fazem parte dos sonhos espíritas? O que vocês acham? O que são sonhos premonitórios? Sensação ou advertência antecipada de acontecimento futuro, tanto pessoal quanto coletivo. Então, nós temos esses avisos, através dos sonhos premonitórios, de acontecimentos que vão ainda ter oportunidade de se acontecer ou não. E, muitas vezes, a gente pode até mudar isso. Mas vamos devagar, que o assunto não é bem assim. Então, eles seriam mais como uma forma de pressentimento. Mas é importante. Nós temos que ver esses sonhos como probabilidades e não como certezas. Porque, muitas vezes, ele se torna quase que um sonho psicológico. Então, imagine aqui. Você sonhou essa noite. Nossa, eu sonhei essa noite com um acidente de carro. com um fulano de tal. Mas o que acontece? O fulano de tal estava previsto que ele vai viajar amanhã. Então, a pessoa está preocupadíssima com essa viagem que ele vai fazer amanhã. Então, não é um sonho premonitório. É um sonho psicológico. Entendem? Então, muitas vezes... E a gente ouve muito falar isso. Eu sonhei que o fulano de tal... Olha, eu sonhei que ele perdeu não sei o quê. Ele estava com um problema já de perder isso e perdeu mesmo. Então, é um sonho premonitório. É um sonho psicológico. Então, nós temos que ter o cuidado de analisar a situação em que está ocorrendo. Se você sonhou, mas ele estava indo para viajar, já estava com a viagem, é uma coisa assim. Mas, de qualquer forma, não custa também pôr um pouquinho de... Olha, cuidado na viagem. Cuidado porque eu sonhei isso. Também não custa avisar que prudência não faz mal para ninguém. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Ainda mais agora no friozinho. E premonitório. Olha que exemplo que nós temos aqui. Não sei se vocês lembram dos Mamonas Assassinas. Vocês estão lembrados? Estava pensando? Não, mas é um caso que foi muito documentado. Por isso até que eu coloquei. O que aconteceu? Esse daqui, que era um dos integrantes do Mamonas, esta noite, em uma entrevista que ele deu, 12 horas antes do acidente. Esta noite eu sonhei com um negócio assim. Ele falou que sonhei com um avião que ia cair, não sei o quê, não sei o quê. E o outro integrante também se despediu de mãe, de pai, dizendo, se caso eu não volte. Parece que foi uma coisa toda bem. Então, esse sonho, como nós vimos lá, o premonitório, ele pode ser ou pessoal ou coletivo. Então, nós temos um exemplo aqui desse integrante dos Mamonas Assassinos, do que de um sonho premonitório. E um outro assunto, outro que nós temos comprovado, documentado, Abraham Lincoln, presidente do norte-americano, que teve um sonho, e isso está documentado, inclusive o Paliano Jr., Lamartine Paliano Jr., que é um grande espírita, nós temos até o dicionário espírita que foi feito por ele, ele documentou e colocou o que Abraham Lincoln deixou escrito a respeito desse sonho premonitório. São palavras de Abraham Lincoln mesmo. Eu vou ler para vocês aqui. Ele escrevendo, o presidente. Há cerca de três dias, recolhi-me tarde. Não podia ter estado na cama por muito tempo quando caí num cochilo, pois estava cansado. Logo, comecei a sonhar. À minha volta parecia haver quietude de morte. Então, de repente, ouvi soluços abafados, como se muitas pessoas estivessem chorando. Pensei que deixava minha cama e vagava lentamente no andar inferior. Lá o silêncio era quebrado pelos mesmos soluços lamentosos, mas os que planteavam estavam invisíveis. Fui de sala em sala. Nenhuma pessoa viva estava à vista, mas os mesmos sons entristecedores de sofrimento seguiram-me enquanto eu ia passando. Cada objeto me era familiar, mas onde estariam todas as pessoas que estavam se lamentando, como se seus corações fossem se partir? Eu estava intrigado e alarmado. Qual seria o significado de tudo isso? Determinado a encontrar o motivo desse estado de coisas tão misterioso e tão chocante, continuei a vagar até que cheguei à sala leste onde entrei. Ali, uma nauseante surpresa me aguardava. Diante de mim estava um catafalco sobre o qual repousava um cadáver embrulhado em vestes mortuárias. Ao redor dele postavam-se soldados que estavam fazendo papel de guardas, olhando tristemente para o cadáver, cuja face estava coberta. Outros choravam de forma lastimosa. Quem está morto na Casa Branca? Perguntei aos soldados. O presidente, veio a resposta. Ele foi morto por um assassino. Partiu da multidão uma ruidosa explosão de dor que me acordou do meu sonho. Não dormi mais naquela noite. E, embora isso tenha sido apenas num sonho, desde então tenho andado estranhamente incomodado com ele. Lincoln narrou o sonho para sua esposa e ela disse, desejaria que você não o tivesse contado. Estou satisfeita por acreditar em sonhos, por não acreditar em sonhos. Caso contrário, daqui para adiante, viveria em terror. Após breves dias, Lincoln estava no Teatro Ford, em Washington, quando foi assassinado a tira de pistola por John Wikes Booth, um ex-ator escravista. Então, isso foi documentado. É um sonho, realmente um sonho premonitório. Indubitavelmente, não podemos deixar de acreditar, então, nos sonhos premonitórios. E os sonhos premonitórios? Tem sonho, a gente fala assim, é um sonho profético. Qual é a diferença? Então, eles seriam mais ou menos parecidos. O que são sonhos premonitórios? Nós, que somos espíritos bem, ainda inferiores, talvez tenhamos esses sonhos premonitórios, que são avisos. Mas os proféticos, se eles confundem um pouco, são aqueles que nós vemos que são avisos de coisas que se abrangem, coisas mais profundas, e que é uma coisa muito mais coletiva. Por exemplo, lembram das sete vacas gordas e das sete vacas magras do Egito? Que José interpretou o sonho do faraó? O que eram? Sete anos de fartura e sete anos? Então, são aí, os sonhos proféticos, eles podem vir também dessa forma, em formas de simbolismos. E aí são as pessoas que são capazes de interpretar desta forma o sonho. E existe uma mediunidade que se chama onirofania. Esta mediunidade é a mediunidade especial que permite o registro objetivo das experiências vividas no mundo espiritual durante as horas de sono. E, via de regra, são através dos mentores espirituais, dos espíritos de Skol, de alto estirpe. Por exemplo, José. Quando ele tem o aviso direto, objetivo, que era para ele levar Jesus para o Egito, fora de onde ele nasceu lá, para o Egito, para fugir, então, do rei que iria tentar assassiná-lo. Então, essa é uma onirofania, é uma mediunidade especial em que o sonho foi realmente objetivo, direto, mas são poucos os espíritos que têm essa mediunidade, os espíritos que são mediunidades dessa forma. E os três reis magos também, que foram orientados pelos espíritos que não retornassem a Herodes para contar onde estava nascido Jesus, o mestre Jesus. Então, essa é uma mediunidade belíssima também, que é a onirofania. Mas são pouquíssimos os espíritos que têm essa prerrogativa desses sonhos proféticos. Nós poderíamos dizer premonitórios diante do nosso alcance só. Então, os proféticos são poucos. Então, lá na pergunta 404, Kardec pergunta o que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Então, nós temos muitos pessoas que leem, atribuem, que fazem a leitura dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Não somos loucos para saber isso? Ah, eu sonhei com tal coisa significa isso. Sonhei com aquela outra coisa significa isso. Olha o que eles dizem. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buenaditia, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Então, uma coisa que não está fora da nossa atribuição. Por exemplo, olha aqui. Coitada da sogra, não é? Olha um pouquinho. Pode usar seu cinto de segurança, sogrinha. Talita, você faz isso com a sua sogra? Vou contar para ela, hein, Talita? Mas não é. Aí, quando a gente fala assim, ih, sonhei com a minha sogra, joga na cobra. A gente não faz, não tem a coisa, jogar no bicho. Quem que já não jogou no bicho para falar, ah, sonhei com a minha sogra? Ah, joga no bicho. Aí, eu sonhei com um monte de água, joga no jacaré. Não é assim que a gente tem? Funciona isso, pessoal? Claro que não. Claro que não. A interpretação é assim, mas o quê? Há sempre um forte conteúdo simbólico em nossas percepções psíquicas que normalmente nos chegam acompanhadas de emoções e sentimentos. Então, nós é que podemos interpretar os nossos sonhos. Nós temos que perscrutar os sinais internos do nosso corpo físico, da nossa mente, dos nossos pensamentos. E, através disso, eu mesma posso interpretar os meus sonhos. Nós sabemos interpretar. Então, não existe um livro de interpretação de sonhos. Para cada caso, é um caso. Dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou vivenciando, eu mesma posso fazer a interpretação. É só eu me perscrutar. Saber que tipo de evolução eu estou, que tipo de pensamento eu estou tendo, o que eu estou vivenciando fisicamente naquele período. Então, dessa forma, eu posso, então, dar a própria análise para o meu sonho. É muito pessoal isso. E lá na pergunta 412, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Tem dia que a gente não acorda cansada? Ai, se eu acordei que estou cansada hoje, parece que eu tomei uma surra durante a noite. Olha a resposta. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste? Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, exatamente isso. Olha, como nós não temos aqui a pipa, quando você está empinando uma pipa, você não está dando aquele tranquinho na linha? O seu braço não está sentindo aquilo lá? Onde a pipa está indo, o seu braço não está também fazendo assim? É exatamente isso que acontece com o nosso corpo físico quando o espírito está realmente emancipado por esse cordão, nós acabamos recebendo essas sensações, essas influências. Então, dependendo da atividade que nós estamos executando durante o nosso sonho espiritual, o nosso corpo ressente. Então, muitas vezes a gente sente por esse motivo. E os sonhos repetitivos, isso é uma coisa que não é classificado como tipo de sonho entre os espirituais lá. Mas é um sonho repetitivo. Quem que já sonhou que está caindo de cima de um telhado? Diz que todo mundo já sonhou, né? Ah, sonho que estou caindo de cima de um telhado, sonho que estou flutuando. Ou então acorda assustado, dá aquele pulo na cama. Já aconteceu isso com vocês? Com quase todo mundo, né? Isso se chama sonhos repetitivos ou sonhos recorrentes. É que durante a emancipação, quando começa a acontecer, quando nós começamos a passar por um estado de dormência, que o nosso perispírito está começando a querer se emancipar, o nosso cérebro não assimilou isso ainda. Então, o que acontece? Ele não dá aquela, não deixa, ele dá aquela ordem para o corpo físico para segurar. Então, dá essa sensação que nós estamos em queda, porque o perispírito tentando sair tem que voltar o corpo rapidamente. É esse fenômeno que está aí, nós estamos ainda entre o repouso e entre a emancipação. Então, acontecem essas coisas. Mas não tem que ter, é normalíssimo isso. Não é que assim, ah, sonhei que estou caindo. Ah, minha filha, você está mal no serviço. Ih, pode, vamos puxar seu tapete. Nada disso, pessoal. O que a gente ouve muito falar, que a gente está passando por isso, é porque é um problema psicológico. Não. Esses são problemas comuns durante o processo da iniciação da emancipação da alma. Então, nós temos ali, a sensação de queda, a sensação de flutuar, a sensação de acordar assustado. Então, tudo isso é natural nessa fase da emancipação da alma. Totalmente natural. E outra coisa que nós temos que também é aterrorizante é a paralisia do sonho, do sono. Quem já teve essa paralisia? Você acorda e não consegue mover nada. Não dá. Você não dá, o seu corpo não responde a ordem nenhuma. Você fica paralisado na cama. E isso é um problema mundial, é um problema da humanidade. E é um problema sério que dá tratamentos com medicamentos incríveis. e é uma coisa totalmente natural. Que é a volta do perispírito, não houve ainda a volta total dele formando o conjunto perispírito, o espírito, o perispírito e corpo, e o cérebro já recuperou a sua atividade e não consegue essa comunicação ainda porque o perispírito não está ainda junto. É simples isso. Só que nós não entendemos e ficamos com aquele desespero. Aí dizem assim, olha, os médicos hoje dizem que tem duas coisas. Porque normalmente quando você quer, você quer mover o corpo, né? E está tudo duro. você tem que mover o nariz, começar a mover o nariz. Fazer fusquinha. Por aí você começa a ter a sensibilidade novamente e mexer os dedos, antes de tentar mexer o corpo. Mas às vezes demora de três a cinco minutos. E quem tem sabe que é aterrorizante. Porque você quer falar com a pessoa que está do lado dormindo e não consegue. Mas é um processo normal que não precisa causar medo a ninguém. Depois que a gente está dando risada, é porque não é com você. Não, mas que grande parte das pessoas é que já passou por isso. Mas é realmente normal. Então a gente tem que procurar se acalmar para começar, então tentar movimentar o corpo para depois começar quando há uma junção perispírito novamente com o corpo físico junto, tudo junto, você volta normal. Começa a ser normal. Mas existe e é aterrorizante. Então alguns dados aí, nós estamos quase no encerramento, alguns dados que nós temos aqui. Nós dormimos cerca de um terço da nossa existência. Então uma pessoa de 60 anos, por exemplo, ela passa 20 anos dormindo. 20 anos dormindo. Desses 20 anos, 5 anos nós passamos sonhando. E de 3 até 9 sonhos por noite. Então quem fala, ah, eu não sonho nunca. Sonha. É que você não consegue lembrar. Aquela lembrança que o sonho espiritual é uma lembrança do que você viveu no plano espiritual, você não consegue recordar. Você não tem recordação. porque os seus órgãos físicos são grosseiros e você não conseguiu lembrar o que aconteceu. Mas você sonha sim. Então sonhamos de 3 sonhos por noite. Até 9 talvez. Mas olha um pouquinho. Se nós passamos tanto tempo da nossa vida sonhando, é porque tem uma causa. Que causa é essa? É que o espírito tem que ter esses momentos de liberdade para poder suportar uma encarnação em um planeta de provas e expiações. Então esse que é o banho de sol que nós falamos lá no começo, é o banho de sol do presidiário. São nesses momentos, porque a gente vem através deles, a gente recebe muitas coisas, né? Através da emancipação da alma, nós podemos estudar no plano espiritual. E isso acontecia muito com Chico Xavier. Chico Xavier é levado direto ao plano espiritual para estudar. Nós podemos trabalhar também, podemos receber orientações, podemos pedir conselhos, podemos rever espíritos afins, tudo isso. ou não também. Ou podemos o quê? Visitar lugares tenebrosos, ser perseguidos, de acordo com o que nós estamos vivenciando. Então, olha cuidado que nós temos que ter na nossa vida diária para que a gente tenha uma qualidade boa de sono e de sonhos que fazem parte da nossa vida. Então, quando a gente fala a noite é boa conselheira, nós nunca ouvimos falar isso também? A noite é boa conselheira? Por que é boa conselheira? Porque durante a noite, muitas vezes, a gente recebe, então, essas instruções espirituais enquanto nós estamos nas nossas viagens astrais. E, às vezes, a gente tem, durma sobre o problema que amanhã se amanhece com ele resolvido. Muitas vezes, a gente acorda de manhã com a solução com uma coisa que nós estamos batendo, 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 você acorda e, puxa, tão simples, eu não pensei nisso. orientações espirituais que a gente recebe durante o nosso sonho. Então, por isso que a gente fala que a noite é boa conselheira. O que fazer, então, para ter uma boa noite de sono, além de nos prepararmos antes com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, vigiando e orando, que é especial, comida leve, leitura edificante, vídeos instrutivos e educativos, meditação, prece, não só para o descanso do corpo, mas também para o crescimento espiritual. Porque a gente vem com muita informação do plano espiritual e vem através de intuição para nós, pressentimentos e intuições. E se nós seguimos, nós sabemos que nós vamos resolver muitas coisas que nós temos pela frente. Principalmente aqui, meditação e prece, que é onde leva o nosso organismo a ter essas ondas, alfa, essas ondas que são super dinâmicas, boas, super calmas, para que a gente possa ter essa receptividade no plano espiritual e podemos alçar, então, paragens melhores. Então, voltando aqui à nossa Maribel, à nossa borboletinha lá do começo, independente de nós nos prepararmos, nós sabemos que esses sonhos agora são sonhos que fazem parte da nossa emancipação da alma, que fazem parte desse nosso viver encarnados e podermos ter essa liberdade espiritual um pouquinho que seja por noite, então, a nossa Maribel, ela estava em busca dos seus sonhos pessoais, dos seus sonhos da vida. E nós temos que ter tudo isso. Além de tudo, temos que ter também os nossos sonhos pessoais, os nossos sonhos de vida. Porque os nossos sonhos fazem com que a gente valorize o amor e que nós nos lutemos por ele. Quando nós valorizamos o amor, nós conseguimos lutar por esses sonhos. Porque os sonhos, eles são que bússolas do coração. São projetos de vida. E esses sonhos, que nunca nós desistamos deles. Quantas vezes precisarmos, poderemos tentar, tentar e tentar em busca, então, do nosso sonho. Porque os sonhos, como disse Chico Xavier, eles não morrem, eles apenas adormecem na alma da gente. e quando eles adormecem, nós podemos acordá-los. Com o quê? Como diz a música de Raul Seixas, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Que só assim nós conseguiremos. Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê guarida para os nossos sonhos, tanto os nossos sonhos espirituais, como os nossos sonhos pessoais da nossa vida. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigada. Tudo, tudo. Tudo, tudo a ver o plano espiritual aqui. Que coisa boa. Então, vamos para as vibrações, vamos dormir bem hoje, vamos ter o costume de saber que na hora do sono é muito importante estarmos numa boa vibração. De olhos abertos mesmo, respirem profundamente. Sintam o amor do coração de vocês. Visualizem lá na frente um campo florido, céu azul, luzes, amor, paz. Respirem profundamente. Sintam como em todos os momentos Deus presente em nossa vida. Visualizem um mundo cheio de paz, de amor, de crianças brincando. E escutem o Salmo 23 segundo o Espiritismo. Sigam. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em campos elvosos nos fará deitar e nos levará águas calmas e tranquilas pelo amor do Seu nome. Mesmo que tivéssemos que andar pela trilha da sombra e da morte, nenhum medo teríamos, pois Tua vara e Teu cajado nos confortam. aparelhas da nossa mesa diante de nós e ante nossos adversários. Unges nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda, pois o bem e a beneficência nos acompanharão durante os longos dias da nossa vida e nós viveremos felizes na casa do Pai por longos dias. e assim continuemos sempre a vibrar no anoitecer, no amanhecer por um mundo melhor, vivenciando Deus e manifestando a Sua imensa bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.